Música O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão da mãe que matou o filho recém-nascido por asfixia. O pedido de eliminar em habeas corpus impetrado pela defesa pedia revogação da prisão preventiva. De acordo com os advogados, a prisão não foi devidamente fundamentada. O caso foi no Rio Grande do Sul. A mãe escondeu a gravidez do companheiro, do filho e de familiares que moravam junto com ela. Para isso usou cintas e protetores de seios. A mãe deu à luz a um menino no banheiro de casa e para evitar que alguém escutasse o choro do bebê, ela ligou o chuveiro e o secador de cabelo. Após o parto, ela asfixiou o recém-nascido com uma bucha de papel na boca. O corpo do bebê e a placenta teriam sido colocados em uma sacola plástica no armário e depois jogados em uma lixeira. O pedido de habeas corpus em favor da mulher foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E a defesa recorreu ao STJ, onde a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus contra a decisão negativa de eliminar na instância de origem. De acordo com a ministra, o modo audacioso de agir demonstra a peculiaridade da mãe e justifica a prisão para garantir a ordem pública e assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal. O pedido liminar foi indeferido. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma após o recesso do judiciário.